O assunto agora é economia. A arrecadação de impostos no ano de 2020 somou quase um trilhão e meio de reais. Houve queda de 3,75% em relação ao ano anterior. Mas para o ministro da Economia, Paulo Guedes, essa queda na arrecadação foi bem menor que o previsto por conta dos impactos do coronavírus. O ministro ainda mostra a recuperação da economia brasileira. A queda da arrecadação de impostos em 2020 é reflexo da desaceleração da economia após os impactos da Covid-19 e das medidas do governo para enfrentar a crise, como a desoneração de tributos. Com um impacto estimado de 26,6 bilhões de desonerações, resultante de redução de alíquotas de imposto de importação, de IPI, de PIS e COFINS, de produtos utilizados na prevenção e no tratamento da Covid, além da redução a zero da alíquota do IOF, incidentes sobre as operações de crédito. Com as medidas de apoio aos setores produtivos, o ano de 2020 fechou com arrecadação das receitas federais, incluindo impostos e contribuições, com queda nominal de 3,75%, somando quase um trilhão e meio de reais. Os órgãos internacionais, todo mundo previa resultados muito piores do que os resultados que vieram. Uma queda de 3,75% no ano em que enfrentamos o maior desafio da economia brasileira, jamais enfrentado antes, que foi um total colapso da mobilidade social. Isso é um resultado, eu considero, excelente. Para o ministro Guedes, saúde e economia andam lado a lado e só haverá retomada de investimentos no país com a vacinação em massa da população. Ele ainda defendeu a agenda de reformas a serem votadas no Congresso Nacional, além da aceleração de privatizações de setores já apontados pelo governo e a redução de alíquotas e impostos. Então, com a vacinação em massa, o retorno seguro ao trabalho. E agora, o Congresso, limpando a pauta, as reformas estavam paradas. O desafio de transformar essa recuperação cíclica baseada em consumo numa retomada sustentável do crescimento baseada em investimentos.